Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje em Nova Iorque, o presidente Michel Temer foi o primeiro a assinar o tratado para proibição de armas nucleares. As informações com a nossa correspondente, Paola de Hort. O acordo obriga os Estados parte a não participar ou permitir atividades relacionadas ao uso ou ao desenvolvimento de armas nucleares. O presidente Michel Temer foi o primeiro a assinar o tratado na sede da Organização das Nações Unidas, aqui em Nova Iorque. A assinatura é a segunda etapa de um processo que começa com a conclusão do texto, que foi feita em 7 de julho deste ano. A última etapa é a ratificação e são necessárias ao menos 50 ratificações para que o tratado entre em vigor. Ficaram de fora das negociações países como Estados Unidos, Rússia e Coreia do Norte. Em seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, o presidente Michel Temer destacou a importância do tratado e disse que este é um momento histórico. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Outro compromisso do dia em Nova Iorque foi o Seminário de Oportunidades de Investimentos no Brasil, promovido pelo Financial Times. No evento, o presidente Michel Temer fez um balanço das conquistas realizadas nos 17 meses de governo. Vamos ouvir. Nós resgatamos a confiança que se traduz em investimentos e em consumo. A recessão ficou para trás. A inflação, o senhor já deve ter ouvido aqui, nos vários expositores, que superava a margem de 10%, hoje está abaixo de 2,5%. Estou falando de um governo, meus senhores e minhas senhoras, que não tem 4 anos, 8 anos, é um governo de 16, 17 meses. E os juros, por exemplo, que haviam atingido mais de 14%, hoje estão em 8,25%. E as previsões dos analistas não é minha, porque eu não quero interferir no mercado financeiro nem no Banco Central, mas os analistas dizem que tudo isto indica que até o final do ano é muito provável que esteja em 7,5%, 7%. A indicar que cada vez mais, com a redução da inflação e a concomitante redução dos juros, isso ajuda a economia. Os empregos, por exemplo, estão voltando. De quatro meses para cá, depois de muitos meses de índices negativos, nós tivemos índices positivos no emprego. Carteira assinada, postos de trabalho, mais de 103 mil. Mas postos de trabalho, ainda sem carteira assinada, chegando a mais de 600 mil. Michel Temer disse também que as reformas feitas pelo governo tornaram o país mais seguro juridicamente para receber investimentos. Para o presidente, a meta é tornar o Brasil mais competitivo e moderno. Este é o Brasil que nós estamos construindo. Um Brasil mais competitivo, mais eficiente, um Brasil mais moderno. Nossa agenda de reformas já traz de volta a confiança, o crescimento. Os empregos, sempre com apoio indispensável do Congresso Nacional, nós seguiremos progredindo em direção a um país mais próspero e mais justo, melhor para todos. Já o ministro Moreira Franco falou sobre o programa de parceria de investimentos. Segundo ele, as novas regras estabelecidas pelo governo para licitações e concessões criaram um ambiente de concorrência mais atrativo para os investidores. Mudamos todo o ambiente regulatório, dando prazos, garantindo a previsibilidade para que os investidores pudessem se organizar, fazer suas análises de risco. Demos tempo suficiente. Obrigou-se que toda a documentação fosse publicada, não só em português, mas em inglês e espanhol, para que todos tivessem acesso, ao mesmo tempo, às informações mais abertas. Definiu-se um prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização do leilão. E, sobretudo, se procurou criar um ambiente de concorrência. O ministro Fernando Coelho Filho também participou do evento e falou sobre a potencialidade de investimentos no setor de energia no Brasil. E citou medidas realizadas pelo governo que devem atrair a atenção dos investidores, como a atualização do Código Mineral e a criação de uma agência para regular o setor. Atualizamos o nosso Código Mineral, que é de 1957, e que tinha sofrido a última atualização em 1994, no ambiente hoje de mercados de competição mundial, de preços de commodities, da velocidade da informação. Atualizamos em 22 pontos o nosso Código e criamos a Agência Nacional de Mineração. Era o único setor do Ministério de Minas e Energia que ainda não tinha uma agência reguladora. Nós já temos a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a Agência Nacional de Energia Elétrica e agora nós temos a Agência Nacional de Mineração. Tudo isso para poder dar mais segurança e dinamizar a atividade no país. A Secretaria da Fazenda Federal divulgou hoje que a arrecadação cresceu mais de 10% em agosto, na comparação com agosto do ano passado. O repórter Paulo La Salva está no Palácio do Planalto e tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Luana, segundo a Receita Federal, a arrecadação no mês de agosto chegou a R$ 104,2 bilhões, o que representa um aumento de 10,78% em relação a agosto do ano passado, isso descontada a inflação no período. É o melhor mês de agosto desde 2015 e a maior variação mensal da Receita em arrecadação de impostos em 2017. E um fato positivo é que esta arrecadação de agosto não se deveu prioritariamente aos resultados da exploração do petróleo no país, os chamados royalties. É o que explica o chefe de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudenir Malaquias. A produção industrial saltou de uma variação positiva de 2,5%. As vendas no comércio, medidas pela PMC, a variação foi positiva em relação ao ano anterior de 5,77%. A massa salarial com a variação nominal positiva de 0,63%. E as importações teve também o seu valor aumentado em 5,53%. Todos esses indicadores aí demonstram o rompimento da inércia recessiva, ou seja, eles aparecem aí todos positivos no mês de agosto. Nós ficamos por aqui, uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.